Pra você fã do futebol brasileiro que curte a CBF TV, estamos chegando com o show da rodada desta sexta-feira. E aqui você já sabe, né? Quem manda é você. Então escolha aqui as opções do seu lado esquerdo da tela e navegue à vontade pelos nossos menus. Agora a gente vai falar de Copa do Brasil. Um jogo definiu a última vaga da terceira fase. E ao melhor estilo de que há derrotas e derrotas, a do Paissandu, na verdade, foi uma grande vitória. Quem conta pra gente é o Luiz Silva. Na Ilha do Retiro, o Paissandu perdeu por 3x2, mas se garantiu na terceira fase da Copa do Brasil, já que havia vencido o jogo de ida por 2x1. O esporte abriu o placar com o Ananias, que recebeu o cruzamento de Felipe Azevedo da direita e cabeceou. Em cobrança de falta, Danilo ampliou o marcador também de cabeça. O Paissandu descontou após Rafael Tavares cobrar falta da direita e o zagueiro Osvaldo jogar contra o próprio gol. 2x1. O terceiro gol do esporte saiu logo após Patrick cruzar para Ananias de cabeça marcar. Mas Marcos Paraná marcou o segundo do Paissandu, que garantiu a equipe paraense na próxima etapa da competição, onde o adversário será o Curitiba. Agora a gente acompanha a artilharia da Copa do Brasil. Vamos ver então quem está balançando mais as redes. Com 4 gols, Gabriel dos Santos, que foi até convocado pelo Galo recentemente para disputar o Torneio Internacional de Cotife. Torneio esse que acontece na Espanha e você acompanha toda a cobertura aqui na CBF TV, assim como você acompanhou também a convocação do Galo ao vivo aqui com a gente. Além do Gabriel, quem também está na artilharia é o Rafael Moura do Internacional e também o Léo Gamalho do Santa Cruz e Luiz Carlos do Brasiliense. Artilharia dividida, portanto, entre 4 jogadores. E nessa sexta-feira, 3 jogos abrem a 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos então ver quais são eles. O Oeste encara a equipe do Luverdense no Estádio Municipal dos Amaros. O América Mineiro recebe o América de Minas na Arena das Dunas. E o Boa Esporte enfrenta o Bragantino no Estádio Municipal de Varginha. É isso, eu fico por aqui, mas na segunda-feira eu volto trazendo o que aconteceu de melhor no final de semana aqui no Show da Rodada. Um grande abraço e não deixe de se inscrever no nosso YouTube, youtube.com.br Além de seguir a gente no Instagram, Facebook e também Twitter, como aparece aqui embaixo na sua tela. Um grande abraço e até lá!